Ae, o Delado de 21 Criança Rode o balão devagarzinho, por favor, roda o balão Pode rodar o balão 21 metros, que arte TVS presente Um pouquinho de bomba aí, pra fazer barulho pra nós Vem, manda mais, guerreiro, por favor, irmão Traz um pouquinho mais Aí sai no 21, que arte, fogueteira Vou pegar, vou pegar a primeira Saindo, 21 Mas é ruim, não vai de baixo Solta, mei, solta você, mei Solta você aí, mei Ele tem que liberar o balão lá Libera com ele, libera o botão Libera o balão Libera o balão, libera o balão Sai daí do 21 Bons amigos, nós temos TVS presente Pegando uma brinzinha Faltando a visiteira Mais uma galão Libera o botão Libera o botão Deixa solto aí o guia de baixo O balão tá voltando Sobe o balão, sobe o balão Vai devagar, devagar Vai aí Vai aí Vai aí Vai aí O balão tá pegando brilho Pensa não, tá suado, cara Ele só andou, calma Ele tá saindo mesmo Esse daqui, forra um pouquinho pra lá Eu, ô, ô Legal, um pouquinho forte Ele chega aqui, ó Ele chega aqui, ó Já era Ó, tem como é no forte Aí Modelado de 21 Da Keyart Na última gaiola Última gaiola, hein O balão tá fumaçando pra caralho Olha Isso aí TVS presente Bons amigos Nós temos Última gaiola, hein Última gaiola Esse cara vai acender, ó Foi Saiu Ó Pegou fácil Cê é louco A pressão A pressão que o balão tava, mano Cê é louco Isso aí Bons amigos nós temos Tchau 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 Vamos lá. Caralho, cê é louco, que arregaço, deixa pra lá. Rapaz! As B4. Chuva de bomba! É, falta só mais uma. Cê é louco, o bagulho fez um barulho do caramba, acendeu a última. Vamos abrir aqui. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Olha o rompo! Olha o rompo do motor! Cê é louco! Aí, mano, fazendo a festa daqui, ó. Lá embaixo lá, mano. É isso aí. Bons amigos nós temos. TVS Presente. Tchau! Tchau!